Madalena Quando Madalena chora, é porque o seu amor foi embora Agora Madalena está cantando, está amando, está amando, está amando E Madalena chorando, seu amor, seu amor foi embora E Madalena cantando, seu amor, seu amor está voltando Quando Madalena chora, é porque o seu amor foi embora Agora Madalena está cantando, está amando, está amando, está amando E Madalena chorando, seu amor, seu amor foi embora E Madalena cantando, seu amor, seu amor está voltando Quando Madalena chora, é porque o seu amor foi embora Agora Madalena está cantando, está amando, está amando, está amando E Madalena chorando, seu amor, seu amor foi embora E Madalena cantando, seu amor, seu amor está voltando Quando Madalena chora, é porque o seu amor foi embora Agora Madalena está cantando, está amando, está amando, está amando E Madalena chorando, seu amor, seu amor foi embora E Madalena cantando, seu amor, seu amor foi embora E Madalena cantando, 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 seu amor foi embora A CIDADE NO BRASIL